Ainda tem muita desigualdade, ainda tem muito racismo nesse país e nós precisamos ter em conta que esse país só será livre, só será independente, só será democrático e só será soberano quando todos forem tratados verdadeiramente em igualdade de condições. É por isso que é importante essa organização de vocês, é por isso que é importante esse grito de vocês, é por isso que é importante essa manifestação pública dizer nós queremos ser tratados como gente, nós não queremos mais ser coadjuvantes, nós queremos ser sujeitos da história, nós queremos construir a história e contar a nossa história.